Olá, eu sou a Angélica do Transition Grande Aviana e esse é mais um vídeo da websérie Eu Sei Recusar. Eu estou de férias aqui na praia em Alagoas, em São Miguel dos Milagres, com a minha família. E aqui na pousada onde a gente está hospedado, eu vi uma dica muito interessante para a gente poder recusar o plástico também. No primeiro vídeo da nossa websérie, a Isa mostrou como fazer o cestinho de jornal. Mas se você não assina jornal, não conhece nenhum vizinho que assine que possa fornecer o jornal para você, aqui tem mais uma dica, acompanha comigo. Olha o que eu achei aqui no nosso nichinho, no banheiro da pousada. O nichinho é forrado com papel, com um saquinho de papel, que você tirando aqui e dobrando parece ser um saco de pão. Está vendo? Como se fosse um saco grande de pão da padaria. É papel, é melhor do que plástico, né? Você coloca o saco aqui, dá uma rasgadinha nele para acomodar no seu bichinho e pronto. Está aqui o seu bichinho sem plástico para caso você não tenha um jornal para aproveitar ou para uma outra solução. Então, os saquinhos de pão você consegue encontrar em lojas de embalagens. É razoavelmente fácil nas grandes cidades. Se você também pode aproveitar o saquinho do pão que você mesmo comprou. Mas, de qualquer forma, é mais uma alternativa para o cestinho de lixo que não é o saquinho plástico. Muito obrigada, até mais! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma